Beleza pessoal do canal Guerra Grill? Você merece agora no final do ano ter essa sensacional tábua de churrasco com 49 cm por 38 cm por 4 cm de altura essa sensacional tábua de churrasco em madeira teca pode ser sua a teca também é conhecida como aquela madeira naval que não dá fungos e nem bactérias e pode durar até 100 anos até a terceira geração pode usar essa tábua aqui ó seu filho, seu neto, bisneto, taraneto beijo, abraço